Antes de você pensar em perdoar essa criatura do mal Mentalize que ela vai queimar no mármore do inferno Que todos os antepassados desse ser vão ser amaldiçoados por todo o sempre Todos os parentes vivos dele vão ser explodidos Que as próximas gerações vão sofrer até morrer Aí sim, depois de tudo isso Você perdoa essa criatura desprezível e maldita